Vocês acharam que já pôdei por lá, um lugar gigantesco pequenininho, velho, que é o famoso estúdio do jovem moderno de São Paulo, na verdade, custa uma, eu tinha o aluguel aqui, mas tem tudo que eu preciso pra ver, como eu vejo que só pra dormir, eu durmo muito pouco, então esse é um mega power spa, super fácil de limpar, é, rapidinho, dá um tapa aqui na pantera e já limpa, quase não cozinha em casa, fiquei em São Paulo, a gente acaba comendo muito iFood, então agora eu vou contar pra vocês se vale ou não vale a pena, o que Brasil? Comprar apartamento direto da central japonística de televisão, investiram e gostaram, vamos começar! Tem uma sala do lado de fora do meu prédio, que hoje eu vou mostrar pra vocês, é, a minha casa, e o que Brasil? Se vale a pena ou não vale comprar apartamento com o meu exemplo aqui, então vamos entrar no prédio pra mostrar certinho como funciona aqui a vida do japonês um pouquinho pra vocês. tá vendo? Aí tem levanderia, e antes, gente tinha de graça, agora tem que ter o bagulho da UMO, que é muito caro. Aqui o acesso ao salão, levanderia, e aqui academia, tá vendo? Tem academiazera aqui pra gente, academia, banheiros, ducha da piscina, sauna, piscina também aqui, ó, que eu acesso a piscina, velho, que tá coberta hoje. O sinistra se funciona nesse trem, se liga só. Este é um dos pontos altos aqui do meu apartamento, é exatamente a piscina, e aqui também tem a área externa, e logo aqui atrás é o aeroporto. Se liga nessa piscina, viadão. Então aqui o japonês mora, graças a Deus, muito bem, amém. Agora a gente vai subir pro meu apartamento, pra gente ver como que é lá, e depois fazer umas contas. Ali é onde fica toda essa parte de lazer, na verdade, e apartamento muito legal. Na zona sul de São Paulo, eu vou fazer umas contas mágicas, pra vocês verem. É daqui onde eu faço sempre, porque se eu fazer do pezinho levantar, o pessoal fica bravo comigo, que eu levanto o pé assim, ó. O pessoal fica putasso comigo, que eu acho que eu sou um retardado fazendo isso aí. Vamos mostrar o meu apartamento pra vocês, obviamente, na verdade. Aqui tem um chapéuzinho do Mugiwara, que vem lá no Jalapones. Tchan, 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 tchan. Uau! E aqui, casa japonês, ó, aqui ó, e vocês vão ver agora a central japonês de televisão, que é essa aqui, ó, tá vendo? Ó, pra apagar a luz que eu apago aqui, eu só deixo essa acesa, deixa eu ver, deixa essa aqui acesa, ó. Central japonês de televisão, tá vendo? Aqui é minha casa, basicamente é isso aqui, ó, acabou. Vocês viram que tem tudo lá fora, né? Então a gente não tem necessidade de ter tudo. Então o power bank sempre aqui, o controle da garagem. O sapato sempre aqui no Brasil, meu Deus. Então essa aqui é a casa japonesa, ó, acabou. Exatamente só isso, né? Então aqui é a central japonesa de televisão. Também tem aqui, ó, um vralzante pra gente cozinhar, não é mesmo? Mano, eu adoro essas luzes LED, porque se liga só. Eu acho sempre topzera, viado. Isso aqui é um charme. Aí tem geladeira, umas marombinhas lá em cima. E só isso, mano. Por que, Brasil? Porque tem tudo lá embaixo e eu só venho pra casa pra dormir. Então aqui é a cama que a gente bota esse bagulho que tá bem amassado aqui, não é mesmo? Dá uma esticadinha. Aí tem a TV que vira pra lá e pra cá. Tem alguns livros. Eu já gravei nesse cantinho também. O porquinho. Tem um investidor inteligente aqui que eu preciso mandar pra um cliente meu. E aqui o Japãozera. Acabou. Talvez eu já gravei nessa poltrona também aqui. Topzera. Vou fazer isso aqui. Isso aqui também, ó. Happiness is not a motivation, not a destination. Olha que legal. E aí tem um banheirão aqui também top. Olha aqui. E eu também deixo o quê? Sempre deixo aqui em cima, ó. Você acredita? Que aí eu tomo banho. E já escovo os dentes, aqui o tico. Mescoado, topzera. Então esse é o famoso banheiro do Japão. Que também é super pequeno. Então aqui, basicamente, eu aprendi uma coisa na vida. Que é ser minimalista. Então hoje eu tenho o mínimo possível pra viver. E é isso aqui que eu tenho. Ah, vamos mostrar pra vocês a vista que eu tenho aqui da Sacada. Que não é a melhor do mundo. Mas é muito legal. É muito perto do aeroporto. Então ali sim passa aviões. Mas não é rota. Aqui tem trigo, trigo, plantas. Só que essas são falsas, assim. Fica muito bonito. Então essa é a vista que eu tenho daqui de São Paulo. E acabou. E aí quando eu vou dormir tem um negócio legal que é o seguinte. Porque aí fica aquele treinado, né? Aí você puxa aqui, ó. Você puxa aqui. Puxa aqui. Total, né? E tira a cadeira daqui. Puxa pra cá. Ou coloca pra lá também. Pendudir. Meu Deus, que facilidade, hein? Mas vocês entenderam, né? Aí bota o blackout zero aqui. Liga o ar. E só alegria. E aí? Vocês gostaram da casa do Japão? É casinha japonesa. É casa pra dormir só. E muita gente mora assim em São Paulo. E você fala, nossa, que loucura japonesa. É muito pequeno. E é pequeno de fato. Mas é o suficiente pra que eu viva muito bem. Como vocês viram, não é verdade? Dá pra malhar, dá pra nadar, dá pra curtir, lazer. Lá na cobertura ainda tem mais coisas que eu não deu tempo de mostrar pra vocês. Tô atrasado pra variar um pouco. Tem um pouco de sujar já e preciso vazar. Mas antes eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Pra falar se vale a pena ou não vale a pena alugar ou comprar apartamento. O que que você acha aí? Me diz aqui embaixo. O que que você acha? Que vale a pena comprar ou alugar um apartamento? Eu sei, Brasil, que vocês vêm de uma cultura de imóveis. Assim como eu também. Eu falei no vídeo lá atrás, o meu avô veio de açaí no Paraná. Que muita gente perguntou de onde ele era. Açaí no Paraná. Ele veio pra São José dos Campos, onde minha família mora até hoje. E o que? Brasil comprou o universo de terrenos. E naquela época, sim, era de fato barato. Compraram um terrenão e o seu dinheiro multiplicaria. Então, um pouquinho depois. Que a escassez não havia naquela época. Havia muita abundância de terreno. Então era tudo muito barato. E aos poucos a escassez veio. E aí, obviamente, veio a valorização dos imóveis. Fato esse que não existe mais hoje. Principalmente aqui em São Paulo. Porque tá já o quebrasse. Tem muito. Tem muita oferta e topzera. Esse apartamento que eu mostrei pra vocês. Vem inteiro mobiliado. Teiro, inteiro, inteiro. Tem talher, copo, garfo. Só trouxe o cubo. Máquina de lavar. A cama. Aí trouxe, obviamente, o lençol. Porra, boxe. Tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui. Já vem desse jeito. Então, hoje em dia, a oferta é muito gigantesca de imóvel. Não só pra alugar. Também como serviços. Como o Airbnb. Que vieram pra revolucionar todo o mercado imobiliário. E você tem que aprender e aproveitar disso aí. Obviamente que aqui não é Airbnb. É um aluguel que os japoneses têm aqui. Porque aqui eu me coloco muito próximo de tudo. Tem um aeroporto aqui do lado. É muito rápido pra eu me locomover aqui em São Paulo. E também pra ir pro meu escritório. Que é em São Caetano. Que é na cidade do lado. A gente vai abrir em breve uma unidade aqui em São Paulo também. A gente vai abrir agora em agosto. Em julho. Mas não deu. Porque vocês sabem, na verdade, o que aconteceu. Coronavirus! E aí, a indagação é o seguinte. Esse imóvel que eu moro hoje, ele vale mais ou menos aí 500 mil reais. Porém, vamos fazer umas contas aí, ó. 500 mil reais. Porém, o japonês paga de aluguel, 2.700 de aluguel, mais 700 e pouco de condomínio, mais 100 e pouquinho de IPTU, mais água, luz e gás, esse bagulho todo. Mas essa última parte, a gente vai tirar da conta. Vamos só contar com aluguel. A gente faz 500 mil, dividido por 200, 2.700, vai dar mais ou menos 185, alguma coisinha, meses. Perfeito? Perfeito. Se você dividir por 12, vai dar mais ou menos 15 anos, Brasil. Então, esse apartamento aqui, pra se pagar, hoje, eu tenho que o que, Brasil? Deixar alugar durante 15 anos, Brasil. 15 anos pra poder ter um retorno pro meu bolsinho. Obviamente, isso é só pra dar o break-even dessa compra. Então, isso quer dizer o quê? O dono, a dona só vai recuperar esse dinheiro depois de 15 anos, com o japonês pagando todo santo dia 6 o aluguel. Não é verdade? Isso aí, meu Deus do céu da terra, é muito pouquinho. Ai, meu Deus do céu da terra. Porque hoje, se você colocar em fundo imobiliário e fazer uma carteira diversificada, você não fica com esse risco só desse apartamento. O japonês, por exemplo, ir embora. E aí, você fica com risco de desocupação desse apartamento. E aí, o quê, Brasil? Você acaba sofrendo muito com a avacância. Até quando o aluguel não está alugado, não é verdade? E aí, nos fundos imobiliários, se você pegar uma carteira de investimentos bem diversificada e conseguir 0,6 mais ou menos de rentabilidade, você vai conseguir só de dividendos 3 mil reais. Então, é muito absurdo a diferença que dá hoje. A gente comprar um imóvel que dá um puta trabalho. Mas, basicamente, aqui, ele veio todo imobiliado. Então, suponha que aqui tenha mais 50, 60, 70, 100 mil reais entre peças. Porque essa panturona aqui é super cara, Brasil. Tem decoração, tem cortina blackout, cara. Tem sofá que foi cara. Cama. Você que deve custar pelo menos 100 pau a mais. Aí você fala, nossa, mas provavelmente não que eu pagou 500 mil. Provavelmente pagou o quê, Brasil? Uns 400? Aí, mais 100 pau de coisa, já dá uns 500 mil. Vocês entendem hoje em dia que fala, porra, obviamente que tem imóvel que vale muito a pena sim. Cada vez mais agora também que o dinheiro tá ficando barato, na verdade, pra ser tomado. Mas, um jeito muito mais inteligente de investir e com muito menos trabalho é, de fato, fundo imobiliário. Que você só paga ali os 15% quando você compra e vende. Mas, tranquilo, meu senhor da terra. É muito mais tranquilo porque tem muito menos tributação, muito menos trabalho. Se você quiser vender, você vende dois dias, você fala, mas japonês, mas as cotas oscilam. Você acha que isso aqui não oscilou nessa crise? Com certeza oscilou. Você acha que alguém pagaria 500 mil reais hoje nesse apartamento? Provavelmente não. Na verdade, a dona também nem quer vender agora. Por quê, Brasil? Porque ela sabe, de fato, que vai ter uma má oferta. Porque é sempre oferta e demanda. Então, as cotas desse apartamento aqui também oscilam. Na verdade, ele vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E é uma loucura só. Só que a desvantagem, nesse caso, é que você não enxerga. Então, aí você fala, nossa, mas tá tudo certo. O apartamento vale 500 mil. E aí, como eu expliquei, sempre tem um bagulho chamado ancoragem psicológica. Se um dia alguém falou que o seu apartamento vale 1 milhão de reais, por exemplo, você nunca, não sei em casos extremos, vai querer vender ele abaixo de 1 milhão de reais. Isso se chama ancoramento psicológico. Porque, de fato, o imóvel não vale mais. Mas você fala, não, já pagaram uma vez. Então, vai isso acontecer de novo? E isso pode nunca mais acontecer. E aí você vai ficar com esse negócio gigantesco. No Furi que o quê, Brasil? Fica tristão porque você não consegue vender o imóvel. Enquanto no home broker, obviamente, com as devidas proporções e liquidezes, você consegue vender com um clique e recebe dinheiro em dois dias na sua conta. Quanto que demora a negociação, xororô, blá, 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 blá. Então, hoje, obviamente, existem alguns jeitos mais inteligentes de investir em imóveis. E um direito deles são os fundos imobiliários. Por essa conta aqui, esses 500 mil, por exemplo, se eu tivesse lá atrás, pegar os 500 mil, ao invés de comprar apartamento, se eu tivesse colocado no mercado financeiro, e aí, antigamente, não precisava nem sem bolsa, nem fundo imobiliário, nada. Se colocasse em renda fixa mesmo, dava uma puta diferença. Provavelmente, em 15 anos, esses 500 mil teriam virado 1 milhão e meio. Provavelmente, se a gente colocar 15 anos para trás, na verdade, com a selic do jeito que estava, provavelmente, você estaria com 1 milhão e meio no bolso agora. Então, obviamente, que tem valor. Aí, você fala, poxa, mas eu quero comprar apartamento. Aí, não é questão financeira. Estão falando só de questões financeiras aqui, porque valor psicológico, como eu falei também, não tem preço. Na verdade, você fala, não, você quer ter a segurança, gosto de ter meu cantinho, gosto de chegar no meu cantinho. Então, meu Deus do céu da terra. E quem sou eu para falar alguma coisa para vocês? Mas, em relação ao financeiro, de fato, hoje, não vale a pena mais comprar apartamento para investimento, na verdade. Porque aí, você consegue mais, hoje em dia, através do mercado financeiro. Obviamente, você fala, mas tem um tio lá que não sei o quê, não sei o quê. Mas aí, talvez, ele trabalhe com compra e venda. Aí, é um business como o outro qualquer. Ou no Airbnb também, que as pessoas estão conseguindo alugar bastante caro. Então, aí, pode ser que sim, você consiga mais. Mas, de fato, hoje, pensem bem, muito bem. Principalmente, se você é jovem, se você está muito jovem, acabou de casar também. Compra essas bagaça, não, que pode lascar tudo. Não é deseja normal, mas se você é muito novo ainda para comprar, aluga com a sua esposa. Depois, se fala futuramente, deu tudo certo, beleza. Aí, você compra o seu lugarzinho com a patroa e fazem um ninho de amor e muito amor consequentemente. Então, se você é muito novo, não compra. Se você acabou de casar, nem pensar. Aí, meu Deus, sair da terra. Foge. Foge risco do japonês, que é a melhor coisa que você vai fazer na vida. Escreva aqui se vocês concordam ou não concordam. Vocês já gostaram do apartamento japonês? Que coisa vem aqui em casa que nós tomamos aqui um sakezão e um brinite para a gente ficar loucão juntos aqui e divertirmos nesse apartamento mais lindo do Brasil. E eu amo a minha casa. É muito topzera, na verdade. Eu gosto muito. E aqui que eu gravo a central japonística de televisão para vocês. Agora, eu vou pegar aqui meu tripé disfarçado. Mas isso aqui é a central japonística. Está vendo? Então, é isso aí, criançada. Meu nome é Denis Miyabara. Ah, não. Antes, não. Antes, você deixa o like aqui. Compartilha esse vídeo com o tio que compra a terreira ainda. Que compra a casa. Que passou a mãe para o seu pai. Ou para o seu marido. Passou a marida. Que fala, meu Deus, a gente precisa comprar uma casa para morarmos. Oh my God. Não façam isso, meu Deus do céu. Pensem bem. Façam contas. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal japonês. Toco Takarikati. E o que, Brasil? E se inscreva no canal. E eu já falei isso aí. Comenta qualquer coisa para ajudar o japonês. Cabeça gigantesca na central japonística de televisão. O que, Brasil? Valeu a conseguir 100 mil inscritos esse ano ainda. Vocês me ajudam? Pode dar um like pela carência. E se inscreve por dó japonês, se for o caso, tá bom? Não digo não, porque é muito importante que você esteja aqui sempre comigo, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo na prática do Japão. Tenham gostado do apartamento também. E é isso aí, tá bom? Beijinho no furículo de cada um de vocês. Meu nome é Denis Miyabara. Investir e gostar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau.